Música Ceremonia Inchar Bandeira Rode Comemora Lourão Proclamação Independência Timor-Leste Badala Ratnulo Ressin Lima Sábado Semanane Lauro Sucesso e Aldeia Pissucraic Suculau Hata Posto Administrativo Basartete Município Lixá Maibéia Partelocraic Mais ou Menos E Ratucuhat Rubalu Banheira Comissão Organizadora Preparahela Fatin Baseremonia Hatun Bandera Teki-teki Aning No Uda Ho Intensidade Bot Sobu Fatin Seremonia Tenda Hamutu Kelima Incluimos Tenda Babainaka Espesial Sira Nebe Comissão Organizadora Durante ne prepara Aning Sobu Kadeira Plastiku Baluntohar Tuir Observação Jemen Aning No Uda Nebe Mai De Repenti Provoca Mons Rairahum Makas Comunidade Inclui Membro-Governo No Mons Bainaka Sira Seluk Nebe Prepara Atu Tuir Ceremonia Hatun Bandera Halay Nam Kari Noa Seis Ang Mas Kineuné Bainira Aning No Uda Para Ceremonia Hatun Bandera Lau Nafatin Dirizi Husi Presidente Parlamento Nacional Aniceto Guterres Lopes Equipa Cobertura GEMEN 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 GRENBA IGPRECU GO